Chegamos ao segundo turno, e eu gostaria de levar a vocês a minha visão deste momento. Mato Grosso do Sul cresce num ritmo acelerado, novas e grandes indústrias chegando, um comércio que se expande a cada dia, um setor de serviços ativo. Não é hora de retroceder. Por isso eu venho aqui reiterar a minha confiança no Eduardo Riedel, 45. Pela competência, conhecimento que tem de nosso estado e dos nossos problemas, e capacidade de resolvê-los, não é hora, como eu disse, de aventuras.